Você não olha o que eu faço com você Por que razão você quer me abandonar Eu não aceito esse tanto de castigo O que eu digo é você querer voltar Falei com ela e ela nada respondeu Fiquei pensando O que aconteceu Eu não entendo Por acaso essa mulher Me vi sofrendo É isso que ela quer Falei com ela e ela nada respondeu Fiquei pensando O que aconteceu Eu não entendo Por acaso essa mulher Me vi sofrendo É isso que ela quer Moleque, você não olha o que eu faço com você Por que razão você quer me abandonar Eu não aceito esse tanto de castigo O que eu digo é você querer voltar Falei com ela e ela nada respondeu Fiquei pensando O que eu digo é você querer voltar Não esqueça do meu Instagram No meu canal Dê muitos likes E vai no sininho Então toque no sininho Porque esse vídeo Esse canal precisa crescer muito Outra coisa Desculpe Eu peço perdão a vocês Que nunca mais eu gravei Tem mais de mês que eu gravei E não foi falta de tempo não Foi porque eu desdeixei um pouco Mas me perdoa E aqui eu vou continuar daqui pra frente Quase todo dia Um dia sim Um dia não gravar Uma musiquinha pra vocês Tá? Vai lá Dá muitos likes No meu canal E boa sorte Aqui ó Pra vocês Ó